Aquele vazio Amor, amor, amor E agora vem do nada Dizendo que acabou Não sou nenhum vidente Pra ver que sente falta Nosso amor não está ausente Ele tá na cara Sou a verdade sim Do seu fingir em ti Se ele está em ti É porque a paixão está presente As cinco anos, oito, oito, oito e oito Desde a luz Na esquina de casa, percebi que aquele teu sorriso Era o que me faltava, completou Aquele vazio, me apaixonou Amor, amor, amor E agora vem do nada Dizendo que acabou Não sou nenhum vidente Pra ver que sente falta Nosso amor não está ausente E ele tá na cara Sou a metade sim Do seu pingente Se ele está em ti É porque a paixão está presente Não sou nenhum vidente Pra ver que sente falta Nosso amor não está ausente E ele tá na cara Sou a metade sim Do seu pingente Se ele está na cara Se ele está em ti É porque a paixão está presente Não sou nenhum vidente Eita Toca aquela música Minha menina Minha menina Eu te peço Então volta E eu te peço Então volta E eu te peço Então volta E eu te peço Então volta Tá tudo bem Tá tudo bem Que pena que você está indo embora Eu sei que é tarde Me desculpe a hora Não vou dormir quando não dizer Que eu não tô bem Não tô legal Não tô legal com toda essa história Eu vi de tudo Jurei o mundo Pra gente E dessa vez Não vai ser diferente Vai ver que o dia A gente se encontra Vai deixar o acaso Toma conta Vai ver que só não era Nossa hora Minha menina Eu te peço Então volta Vai ver que o dia A gente se encontra Vai deixar o acaso Toma conta Vai ver que só não era Nossa hora Minha menina Eu te peço Então volta Eu te peço Então volta Eu te peço Então volta E tá tudo bem Que pena que você está indo embora Eu sei que é tarde Me desculpe a hora Não vou dormir Enquanto não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo Jurei o mundo Pra gente E dessa vez Não vai ser Diferente Vai ver que o dia A gente se encontra Vai deixar o acaso Toma conta Vai ver que só não era Nossa hora Minha menina Eu te peço Então volta Vai ver que o dia A gente se encontra Vai deixar o acaso Toma conta Vai ver que só não era Nossa hora Minha menina Eu te peço Então volta Volta E eu te peço Então volta 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 Primeiramente Uma conversa Similizar Sei que tá esperando Uma crítica Mas eu tô correndo Dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem bebida Você com raiva Me atacando E eu só com um beijo Dou o troco Você sabe que a gente Não tem moral Pra viver longe Um do outro Como se duas facas Se riscassem Procurando voz São dois corações Disputando Quem é o mais forte Você com raiva Me atacando E eu só com um beijo Dou o troco Você sabe que a gente Não tem moral Pra viver longe Um do outro Como se duas facas Se riscassem Procurando voz São dois corações Disputando Quem é o mais forte Chora não, bebê Chora não, coleguinha Vem Não sofra Não chora Vem pro boteque No prédio Primeiramente Guarde suas armas Machuca tanto Tem que ouvir As suas palavras Eu tô querendo Uma conversa Civilizar Sei que tá esperando Uma crítica Mas eu tô correndo Dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem bebida Você com raiva Me atacando E eu só com um beijo Dou o troco Vem comigo Você sabe que a gente Não tem moral Pra viver longe Um do outro Um do outro Como se duas facas Se riscassem Procurando o corte São dois corações Disputando Quem é o mais forte Vem comigo Você com raiva Disputando Quem é o mais forte Ele já viu esse rocinho No seu pescoço E toda noite Você some Me peito só Ele já viu que você faz Amor se encostou E outro peixe Tá mordendo Seu anzol Ele fecha os olhos Porque te ama Até que gosta dele Mas você não ama É o que tá voltando lá Vem sobre minha cama Ele não tem o meu beijo Meu cheiro, meu corpo Meu amor safado Suado e gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem O meu beijo Meu cheiro, meu corpo Meu amor safado Suado e gostoso Não tem Ele não tem Por isso toda noite Você Aperta, amassa Dançando coladinho Aperta, amassa Aperta, amassa Aperta, amassa Aperta, amassa Aperta, amassa Ele já viu esse rocinho Você te ama Até que gosta dele Mas você não ama E o que tá voltando lá Vem sobre minha cama Ele não tem o meu beijo Ele não tem o meu beijo Suado, suado e gostoso Ele não tem Ele não tem Ele não tem Por isso toda noite você Aperta, amassa Aperta, amassa Aperta, amassa Dançando coladinho Aperta, amassa Eu tô ligando Tô ligando só pra te avisar Tudo que vivemos A semana passada Não vai dar pra continuar Me desculpe Eu até tentei Mas não é a mulher Que eu amei Eu não quero te enganar Você pode me escutar Babara Me perdoa Me perdoa se eu te fiz chorar Me perdoa se eu te magoei Eu te juro que até tentei Mas tive que voltar Babara Seu coração não mereceu Usei o seu pra curar o meu Mas não consegui Me reabilitar Babara Tô ligando só pra te avisar Tudo que vivemos A semana passada Não vai dar pra continuar Me desculpe Eu até tentei Mas não é a mulher Que eu amei Eu não quero te enganar Você pode me escutar Babara Me perdoa se eu te fiz chorar Me perdoa se eu te magoei Eu te juro que até tentei Mas tive que voltar Babara Seu coração não mereceu Usei o seu pra curar o meu Mas não consegui Mas não consegui Me reabilitar Babara Me perdoa se eu te fiz chorar Me perdoa se eu te magoei Eu te juro que até tentei Mas tive que voltar Babara Seu coração não mereceu Usei o seu pra curar o meu Usei o seu pra curar o meu Mas não consegui Me reabilitar Babara Oh, 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 oh Oh, 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 oh Aperta a massa, aperta a descamada Não é bem como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança Tá criando entre a gente Uma blindagem Não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Entendendo que te fez sofrer Mas por favor não me compara Com o trauma de se entregar Porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Se vencer eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Sou eu Não é bem como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança Tá criando ele pra gente uma verdade Não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Entendendo que ele te fez sofrer Mas por favor não me compara Ele é ele, eu sou eu Tá com o trauma de se entregar Porque sofreu Porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Se vencer eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Eu já tinha terminado Quando seu olhar tocou o meu Eu já tinha separado Quando a gente se venceu Amigo africante Sou seu ombro amante Confidencial Em off total Quem me tá gigante Meu melhor instante Cheiro natural Meu novo normal Meu coração já estava solteiro Livre sem aliança na mão Não foi traição não Não foi traição E os prints não são verdadeiros Sou a parte da nossa paixão Não foi traição não Não foi traição Meu coração já estava solteiro Livre sem aliança na mão Não foi traição não Não foi traição E os prints não são verdadeiros Sou a parte da nossa paixão Não foi traição não Não foi traição não Não foi traição não São o santo protetor dos namorados Faço bem Livre sem aliança na mão Aperta, almoça, dançando com o ladinho Aperta, almoça, puta aqui, não bate Vem comigo Esse te ria demais, velho Eu já tinha terminado Quando seu olhar tocou o meu Eu já tinha separado Quando a gente se preencheu De amigo africante, sou seu ombro amante Confidencial, em off total Limita gigante, meu melhor instante Cheiro natural, meu novo normal Meu coração já estava solteiro Livre sem aliança na mão Não foi traição, não, não foi traição E os prints não são verdadeiros Só a parte da nossa paixão Não foi traição, não, não foi traição Meu coração já estava solteiro Livre sem aliança na mão Não foi traição, não, não foi traição E os prints não são verdadeiros E os prints não são verdadeiros São a parte da nossa paixão Não foi traição, não, não foi traição Santo, protetor dos namorados Faço bem Embraindo dos prints, amém Aperta, almoça, dançando com o ladinho Aperta, almoça, buta aqui Tum batim